Justamente para tratar dos meandres locais, tem muitos municípios que tem que ser discutido, algumas divergências, mas tudo muito pequeno pela grandiosidade que é o ingresso deles todos. Eu considero certo, eu acho que agora é que nem casamento, só depois que o padre diz, estejam felizes para sempre, pode beijar a noiva que consiga ganhar fechado, mas está todo mundo no altar.